Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. Alisson Tonassi mais uma vez pra gente poder falar sobre a nossa religiosidade, né? Hoje, na verdade, eu não vou falar sobre um assunto. Eu vou dar um recadinho aí. São dois recadinhos, tá? Um recado é que muitas vezes eu tenho recebido informações aqui pelo meu... é como se fosse um e-mailzinho, né? Das minhas notificações do YouTube e nessas notificações algumas pessoas me mandam uma mensagem E quando eu clico pra poder responder essas mensagens, elas aparecem como se a pessoa tivesse apagado Como eu não conseguisse acessar aquilo que a pessoa me mandou Ela aparece no recado, mas realmente na descrição lá do vídeo, no recado que ela deixa em relação àquele vídeo Eu não consigo responder Então, se os meus irmãos me mandarem alguma mensagem em algum vídeo e tal E eu não responder, é porque acontece isso Teve um irmão que eu tinha o contato com ele direto pelo Telegram E eu falei diretamente com ele que isso estava acontecendo E o segundo é que o nosso Umbanda de cura está funcionando normalmente, né? O meu terreiro... A gente passou aí por umas dificuldades de falecimento de parentes da minha mãe de santo E realmente o meu terreiro... A gente ainda não tem previsão nesse período de retorno da gira Mas eu conversei com a minha mãe de santo e ela permitiu que nós pudéssemos manter o trabalho do Umbanda de cura Então, apesar de nós não termos uma gira normal Durante esse período, eu vou pegar a lista do pessoal que coloca lá no Telegram do Umbanda de cura E vamos permanecer fazendo o trabalho com o Exu Caveira Com o Pai Joaquim Quimbandeiro, com os Caboclos, né? Então, o nosso trabalho, ele não vai parar Estamos aí, vamos passar pelas circunstâncias que ocorrem aí Mesmo a gente não tendo gira Mas nós vamos permanecer com o trabalho O trabalho, ele é muito mais importante do que nós, né? Na nossa personalidade, né? O trabalho, ele adquire um volume e uma necessidade própria É assim que a gente vê A gente sabe que muitas pessoas, a gente chegou a um pico De duzentas pessoas nesse trabalho, né? Necessitando... Pessoas que também estão necessitando de um auxílio espiritual De uma energia De uma... De uma energia De uma cirurgia espiritual Então, a gente fica muito atento com relação a essas coisas E a gente não vai deixar de trabalhar A espiritualidade não vai deixar de trabalhar O importante é essa caridade Essa energia De nos conectarmos A gente também tem o terreiro da mãe Priscila A gente tem o terreiro do pai Adriano A gente tem o terreiro do pai Paulo do Dogero Todos em conexão com este trabalho Então, todos nós, unidos, vamos fazer esse trabalho de cura Provavelmente, eu devo fazer também Uma live Porque tiveram uns estudantes de medicina Que se interessaram nesse processo de cura espiritual E a gente deve fazer uma live em relação a isso Se eles quiserem, né? Eu vou propor aqui Para que esses irmãos estudantes de medicina Que se interessaram Para a gente poder falar um pouco De como ocorre o processo de cura À distância E o processo de cura espiritual Direto, né? Com a pessoa ali presente No processo de incorporação A gente também deve falar Um pouco dessas questões No espiritismo Eu, particularmente Eu não vejo diferença A não ser uma diferença mais estética Do que no trabalho espírita E no trabalho umbandista A espiritualidade, ela vai trabalhar Da mesma forma Com características exteriores de culto Um pouco diferentes, né? Então, nós temos o arquétimo Nós temos os elementos, né? No espiritismo se usa os elementos Mas não é levado pelos espíritas, né? Quem arranja isso daí é a espiritualidade Então, a gente vai tentar colocar aqui E eu vou avisar antes, né? Que nós vamos fazer esse trabalho Eu vou deixar programado Vou combinar com o pessoal Para a gente poder fazer uma live E vejo isso com bastante interesse Essa live, a minha pretensão Como a gente vai estar falando Com estudantes de medicina De ser uma live mais técnica Com uma linguagem um pouquinho mais técnica Em relação à questão da medicina Mas eu acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa Então, hoje foi mais um recadinho Um recadinho aqui Sobre as informações que chegam nas minhas notificações Que eu não estou conseguindo acessar todo mundo Sobre o Umbanda de Cura Que ele permanece Meus irmãos Eu convido aos irmãos Que queiram conhecer o trabalho do Umbanda de Cura Entra lá no Telegram E a pretensão da live Que a gente quer fazer Com esses estudantes de medicina lá do Ceará Que eu acho que vai ser de bom proveito Para todos nós Então, esse é o recadinho de hoje Muito axé, meus irmãos E aí Então, esse é o recadinho de hoje